Leonardo Silva Revisorreo 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 Como sua inteligência tem impactado o mundo? Com 12 anos de idade eu me dediquei a uma grande obra. Um caminhão desenhado que tinha 15 metros. Esse caminhão tem duas turbinas de caça F5. 466 pneus. Foram 160 horas de trabalho durante 42 dias. Um período de férias escolares que a gente não tinha opção de viajar. E eu queria minha própria viagem. Esse caminhão me permitiu exercitar a imaginação, a criatividade e o olhar além do que a gente estava vendo. Mas como todo grande projeto sempre ocorre uma crise e faltou papel. Foram desenhados mil carros para colocar em cima desse caminhão. e alguma revelação aqui agora. Essa Ferrari F40 foi pintada com o esmalte que sumiu da minha irmã. 30 anos depois a revelação dita. E ela está aqui agora, gente. Eu gostaria de convidá-los agora para embarcar nesse caminhão e voltar na infância e responder a seguinte pergunta que todo mundo talvez tenha recebido. O que você quer ser quando crescer? E o Claudinho queria ser piloto de avião. Ele queria saber quem é que desenhava as nuvens no céu. O Claudinho também queria ser jogador de futebol. Até a quinta série era o primeiro a ser escolhido pela altura, um grande zagueiro, mas daí a asma me afastou dos campos. Mas o Claudinho tinha uma paixão de ser artista de supermercado. Adorava desenhar. Mais uma vez a arte me impactando para transformar caminhos. Estamos aí. Virei publicitário. E a publicidade me aproximou das pessoas, me demonstrou as possibilidades de entender a sensibilidade do mundo. E durante 15 anos trabalhei num grande grupo de comunicação aqui em Porto Alegre, numa grande agência em Porto Alegre, São Paulo. 300 pessoas. Grandes campanhas que a gente vê na TV. Atuei como vice-presidente de operações. Mas quando a minha filha nasceu, eu estava viajando. E nesse momento eu entendi a importância de estar presente na vida das pessoas e no dia a dia. E diariamente eu exercito essa presença como pai, como cidadão. Não só na família, mas como no mundo. Há dez anos atrás, convidei alguns colegas, profissionais, especialistas, e chamei para ser meu sócio. Criei uma agência focada em impacto positivo, nos negócios na sociedade. Essa agência se inspira nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. A gente olha para esse quadro aqui e convida a todos que não conhecem a estudar e conhecer, para pensar os projetos. Um dos projetos que a gente adora e viveu, uma experiência antropológica, fundamentada na crise humanitária, criamos a Copa dos Refugiados. Um projeto para gerar inclusão social, trabalhista, cidadã e digital, que ocorreu em um grande estádio e atravessou as fronteiras do nosso país. Em 2019, a gente tinha um convite para fazer a Copa na França. E esse projeto gerou muita visibilidade e impactou milhares de refugiados no Brasil. E ele nos levou até a página da ONU. A adoção tardia. 18 anos, a criança no abrigo, tem que deixar o abrigo e ir para o mundo. Inspirado em um pai que já esteve aqui nesse palco, escrevia sobre os filhos que tinham adotado de 4 a 7 anos, montamos um livro. Mas mais que um livro, um projeto de impacto positivo para inspirar, qualificar e acelerar a adoção. Foi desenvolvido um aplicativo de celular para aproximar as famílias dessas crianças. E o projeto foi parar numa rede nacional. Já são, até o momento, mais de 150 crianças adotadas. Imaginem, meus amigos, chegar numa comunidade cercada por um risco social muito grande e uma senhora, iluminada de 76 anos, usando aposentadoria, cuidando de 150 crianças. e chegamos lá e o café preto servia como alimento numa madeira para essas crianças. Criamos um negócio social nessa comunidade. Criamos a primeira fraude social do Brasil. Um projeto que tinha a visão de nascer e depois desaparecer. E foi isso que aconteceu. Com a escuta sensível, o olhar técnico, a vó começou a ser conhecida a partir desse projeto. Quatro horas e meia, um especial Dia das Mães, um grande programa de TV. E a partir desse momento, a gente conseguiu muito apoio. e hoje o cantinho da Lua Georgina é sustentável. Com crianças, cinco anos, uma escola infantil, fizemos laboratório perguntando quem são os lixeiros, um projeto voltado para a gente repensar o meio ambiente e a nossa prática de exercícios físicos. e uma criança lá de cinco anos se levantou a mão. Tio Cláudio, os lixeiros somos nós. Com essa inspiração, criamos a primeira equipe de corrida formada por coletores de lixo. Um treinamento profissional, a equipe formada por sete pessoas. Primeira prova que eles participaram, todos chegaram entre os dez primeiros colocados. visibilidade por uma classe de trabalhadores que às vezes é marginalizado. Atenção e um convite para a gente pensar e repensar o meio ambiente. Porque quando a gente fala que joga fora, não está jogando fora. E o projeto tem muita visibilidade novamente, e os impactados têm muitas novidades na sua caminhada. projeto inspirado no menino de dez anos de idade que foi reprovado quatro anos na quarta série. Imagina o impacto na vida de uma criança. nem os pais, nem a professora, conseguiam identificar que aquela criança não conseguia enxergar um método à sua frente. Projeto Mais Visão Mais Educação, criado por um dos nossos clientes na agência, tem a visão e o objetivo de permitir exames de visão para dez mil crianças no estado. e, além disso, um estudo inédito no nosso estado em relação ao impacto da visão na educação. Esse projeto está em andamento. Já são mais de cinco mil crianças impactadas e a gente já recebeu do presidente da instituição e esse projeto vai continuar para gerar impacto positivo. Isso que chamamos de impacto positivo das marcas das empresas. e a gente volta à reflexão como a sua inteligência tem impactado o mundo. Quando eu olho para o Claudinho de um ano de idade com outro look, eu fico lembrando desse olhar, desse sorriso, dessa inocência, dessa vontade de agradecer o mundo pelas oportunidades e que a arte lhe permitiu. e deixo um convite aqui para todos que a gente possa pensar o nosso planeta, o nosso universo de uma forma diferente. E quem quiser envolver, pensar projetos conosco, nos procurem. Nunca pensei que aquele caminhão iria me levar a um lugar como esse. para estar compartilhando um pouquinho na nossa história desses últimos dez anos da nossa vida com uma equipe incrível que a gente tem, que são mais que colegas de trabalho, sócios, são amigos. E que desejam o mesmo. muito obrigado. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.